Começou! Bola batida para o Lugol. O Mulder quando é bom é assim. Olha o Bruno com o Ida, tocou para trás. A chance olha o gol, perdeu! Arrascaeta na primeira grande jogada ofensiva do Flamengo. O Flamengo levou vantagem. Felipe pode bater. Limpou, bateu para trás. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Ele puxou para o meio, tocou bem. Olha o segundo gol! Olha o segundo gol! Olha o segundo gol! Salvou! Está expulso, Galvão. O Ferreira está expulso. Já foi. Está expulso. Arrascaeta! Vai bater para o gol, a perna direita bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!